para toda uma época, para toda uma região, para um país e tal. É mais difícil de acontecer esse balanço. Agora, olhando a coisa em perspectiva um pouco mais ampla, histórica, isso também já aconteceu, não na mesma escala, mas já aconteceu. Se tu pegasse a literatura, sei lá, de 100 anos atrás no Brasil, o que tu tinha de escritor publicando coisa que depois morreu, não era pouco. Então, um pouco assim, acho que ainda dá para acreditar que o livro, como de resto das outras artes também, elas passam por esse balanço, só o tempo que consegue fazer, e de repente consagra alguns e bota outros no esquecimento, o que também, por sua vez, não é um processo definitivo, porque lá pelas tantas, uma geração lá adiante, retoma um livro que antes tinha sido desprezado e passa a vê-lo como bom e tal. Agora, realmente, o que tu não tem mais é isso, tu não tem mais aqueles grandes, essas espécies de canais, funis, por onde passavam aquela grande qualidade, para onde chegava toda aquela grande quantidade, e que deixava sair uma pequena qualidade. Tu ainda tem isso, paradoxalmente, no Brasil, e hoje de maneira mais forte do que antes, no Enem. Isso é uma questão que me preocupa muito, eu tenho procurado debater. Porque a tendência no Brasil é que tu não tem mais vestibulares em faculdades isoladas, a não ser uma coisa mais de varejo pequeno, de alcance meramente local, na cidade. E tu tem, ao contrário, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que virou o grande vestibular para quase todas as universidades federais. Então, o Enem tem lá dentro conteúdos de literatura. Bom, esse Enem é o que regula todo o ensino médio. Então, o que o Enem disser que vale em literatura, vai valer para os programas de ensino. E o que o Enem disser que não vale, não vai mais valer. Eu aposto aqui, boto a minha barba como penhor. Se o Enem parar de cobrar literatura, a escola vai parar de dar aula de literatura. Essa é a tendência grossa. Ainda mais agora, quando tu tem uma chance muito maior de cursar universidade no Brasil, porque tu tem uma grande expansão de oferta, tem bolsa a rodo e tal, o que é muito bom. Mas então, esse é um perigo, eu estou tentando, inclusive, fazer algumas gestões de debate político, para tentar reverter esse troço, porque a situação atual é essa. O Enem, tal como ele está concebido, na área de língua e literatura, ele não gosta de literatura. Isso eu afirmo um pouco fazendo drama aqui. O Enem não gosta de literatura. Não pede leitura nenhuma. O que pede de literatura é só trechos de textos, entendeu? Pega um parágrafo de um romance, entendeu? Um poema curto, bota lá, que é uma coisa que o cara lê na hora e está lido, entendeu? Não precisa ter lido o conjunto do livro nem nada. Isso é um horror. Isso eu acho que realmente é um negócio que pode ser pavoroso para o futuro. Isso não é parte, talvez, de uma política oficial que vê na literatura um certo ranço de marca de elite, mais ou menos como a marca de uma classe, como o Bourdieu fala às vezes, porque eu já li críticos dessa sua posição que dizem que, no mundo de hoje, cobrar leitura é querer cobrar ainda uma determinada hierarquia que não existe mais, porque horizontalizou. Há uma política oficial até de governo nesse sentido. É. Há uma tensão, porque, de fato, é uma posição política. Essa contra a qual eu estou me colocando aqui é uma posição acadêmica e tal. Está cheio de professor que vai dizer exatamente isso que você dissesse. Não existe mais essa de achar que o Shakespeare é melhor ou que o Machado de Assis é melhor. Todo mundo é igual, entendeu? O nego escreveu, pode ser um panfleto, pode ser uma pichação no Museu Júlio de Castilhos, tudo vale. Bom, eu estou do outro lado disso. Eu acho que tem coisa que vale e coisa que vale menos. Então, eu acho que o Machado de Assis continua um cara essencial, o Shakespeare continua essencial. Então, é uma posição política essa. Essa posição, essa que você mencionou, ela deriva basicamente de uma formulação que começa lá na Inglaterra com o Raymond Williams, no pós-guerra, que fala do multiculturalismo, a ideia de que o sujeito, o professor, por exemplo, que vai dar aula de Shakespeare, ele percebe honestamente e de maneira dramática que se ele só falar do Shakespeare, aquele cara que está ali na frente dele, que é um operário, que é um sujeito, um parian, um cara que nunca teve leitura, aquele cara vai se assustar, vai fugir, nunca mais vai ler. Então, esse professor se dá conta de que ele tem que respeitar profundamente o modo cultural de ser desse sujeito que vem até ele, até a escola e tal. Bom, então, e até aí eu assino embaixo do cara junto com ele, junto com todo mundo que diz isso. Ponto. Ou seja, você precisa respeitar a linguagem com que o cara... O cara diz nós vai, você tem que botar ele dentro da escola e deixar ele falar nós vai. Só que o meu ponto é o seguinte, isso é a primeira parte da conversa. A segunda parte é, eu vou dizer para ele, continua dizendo nós vai, fica à vontade. Mas se você quiser participar do jogo do poder, se você quiser ser um cidadão que entende as relações de poder, e se você quiser melhorar a sua própria inteligência, você tem que saber que existe uma flexão canônica que diz nós vamos. Se você quiser abandonar o nós vamos e permanecer com o nós vai para falar com a sua família, fica à vontade. Mas você tem que saber que existe o nós vamos. Essa é a tarefa da escola. Então, guardadas as proporções, é isso. Você quer continuar ouvindo só letra de rap e achar que isso é o universo da poesia? Fica à vontade, na tua vida. Agora, eu como escola tenho obrigação de te mostrar o Fernando Pessoa, o Shakespeare, o Drummond, o Mário Quintana, entendeu? Eu tenho essa obrigação. Então, essa é uma divergência que está no fundo da grande polêmica que está em volta do Enem, que é uma polêmica surda, lamentavelmente. Eu acho que ela devia vir mais a furo. Professor, o senhor falou que o seu filho de sete anos já é um leitor, já busca livros. Queria que o senhor comentasse um pouco da sua iniciação. O senhor fez letras, fez mestrado, doutorado em literatura brasileira. Como é que surgiu essa vontade de estudar esse universo? Pois é, lá não tinha Harry Potter aos dez anos, mas o que que tu lia lá aos dez anos? Tu lia Machado de Assis quando a gente não veio? Não, 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 eu sou um guri completamente normal, assim, não. Não fui nada de... Jogava bola, jogava bola, mal, era perna de pau e tal. Depois comecei a jogar basquete no meu clube, na Sojipa, assim, joguei uns anos, treinei, né? Gostei sempre de jogar vôlei e tal, né? Joguei bastante tempo. Mas não, assim, o meu negócio de leitura é o seguinte, eu sou de uma família católica, entendeu? Em que a leitura é um exercício absolutamente essencial, né? Para fins religiosos. Tu precisa ler, mas tu precisa ler e entender contexto, né? Eu tenho um pai e uma mãe que são leitores. Então, desde o começo, assim, a ideia de leitura religiosa estava associada com uma leitura culta também, então era muito bem-vindo, por exemplo, eu ler coisas associadas com aquilo ali, né? Bom, eu sou de 58, então eu me tornei adolescente no começo dos anos 70 com ditadura fechada. Então, o negócio de leitura e de escrita, para mim, foi, para a minha geração toda, foi um exercício, inevitavelmente, um exercício crítico. Porque ler era ler nas entrelinhas, entendeu? Tu tinha que aprender a ler o Pasquinha, aprender a ler o Movimento, o Opinião, os jornais alternativos. Então, tu tinha que ler e dizer, pô, o cara está falando mais do que ele está falando. Ele indicava um livro, pô, esse livro e tal. Não é que eu lesse tudo, entendeu? Mas eu estava ali, pô, eu li o Paulo Francis com 14 anos de idade e pirei o cabeção, entendeu? O Ivan Lessa, meu modelo de texto, né? O Sérgio Augusto. Então, o negócio do exercício de leitura e depois de escrita e de estudo de literatura vem desse caminho. Aí, quando eu fui fazer letras, eu tenho um desvio, assim, de caminho, porque quando eu saí do colégio eu fui fazer geologia. Eu fiz dois anos de geologia. Então, eu fiquei lá estudando pedra, petróleo. Petróleo eu não cheguei a estudar muito, mas, enfim, um monte de pedra, um monte de matemática, de física, de química, de paleontologia. Então, e estando nesse outro universo, o universo da ciência dura e da técnica e tal, eu me tornei muito mais leitor do que eu era. Meio que foi, sabe, por atrito, assim, né? E é isso. Agora, o negócio do Harry Potter que não tinha, só para não perder, como é que eu me tornei leitor autônomo de leitura fora do mundo religioso e escolar? Porque, quando eu tinha, por aí, 12 ou 13 anos, a editora Abril publicou em bancas uma coleção de clássicos adaptados. clássicos internacionais recontados por escritores brasileiros. Então, tu tinha lá o Conde de Monte Cristo, o Don Quixote, a Odisseia, o Inetú do Calmae, ou seja, livro de aventura, entendeu? Corcunda de Notre Dame. Isso é que me fez leitor, ou seja, eu li a adaptação. Então, me pergunta, eu sou a favor da adaptação? 100% a favor da adaptação. Eu sou leitor por causa disso. Eu sou um leitor autônomo com prazer de leitura por causa disso. E aí depois, aí foi mais óbvio, digamos. Aí, quando eu me dei conta que eu não tinha que ficar na geologia, fui fazer letras. Aí me dei conta que eu podia ser professor, como o meu pai tinha sido professor a vida inteira, embora ele tenha tido outra profissão também. E é isso aí, estando em letras, pô, eu me achei no paraíso. E tive a sorte, assim, também de ter muito bons empregos, desde logo, assim. Dei aula em excelentes colégios, dei aula no Colégio Anchieta, no Colégio Israelita, no Colégio Militar. Dei aula em alguns cursinhos. Então, aí, pô, sabe, logo acertei a mão, assim, encontrei um espaço profissional. Muito pouco tempo depois eu fiz concurso na URGS, entrei. Então, e aí a Universidade Federal te proporciona condições excepcionais de trabalho, né? Que muitas vezes nem são tão valorizadas por muita gente. E é isso, quer dizer, eu sou desses caras que encontrou logo a sua focação e encontrou um emprego bom, entendeu? Eu sou uma geração formada pela imprensa, porque os nomes que o senhor comentou são nomes que desenvolveram o seu melhor trabalho na imprensa. Mesmo o Francis, que publicou Fitição, é mais ou menos aceito hoje que a Fitição dele, ela é de segunda linha em comparação com os ensaios. Os ensaios. Ah, não tenho dúvida. O que abre uma pergunta sobre qual deve ser, o que vai formar a geração atual no momento em que a própria imprensa parece estar num espaço de crise. Menos espaço para texto, menos nomes de referência, menos circulação. Aí eu queria complementar a pergunta do Carlos André e perguntar o seguinte. O jovem hoje, a gente vive nessa questão da velocidade, da informação muito rápida. E para ler, precisa de uma certa capacidade de abstração, uma certa concentração. Como encontrar esse atributo hoje? É, é um jogo duro, né? É, eu não sei, assim, a coisa da imprensa, pô, eu sou leitor de jornal, entendeu? Eu sou muito leitor de jornal. Eu lamento muito que tenha pouco jornal. Hoje em dia, em Porto Alegre, a gente não consegue mais comprar o Clarim, entendeu? O Lá, a Siona, é uma bronca, né? Eu sei que dá para ler na internet, mas eu não sei ler na internet. Quando eu preciso, eu até leio, entendeu? Mas eu não sei, não é do meu mundo isso. É, sei lá, eu acho uma pena e realmente, assim, não sei o que fazer, né? Agora eu vou observar o processo dos meus filhos, né? Tenho dois filhos pequenos, né? A Dodó ainda não sabe ler, tem três anos e meio, o Benjamin tem sete anos e já lê. Mas eu não sei como é que vai ser para eles. Agora, para mim, foi isso, assim, jornal, pô, eu guardei jornal, eu tenho jornal guardado que não termina mais, né? Porque era isso, realmente, assim, o jornal era uma... Tanto que eu tenho um lado, assim, meio de quase querer ser jornalista, eu não sou, né? Mas eu gosto muito da vibração na imprensa, sabe? Do fato de tu escrever e aquilo ali ter possibilidade de ter eco e, sabe, ter resposta. Quer dizer, essa dinâmica, para mim, é a dinâmica do meu mundo, né? Eu fico um pouco desconcertado, assim, com o que acontece hoje em dia. E, assim, comentando, assim, em escala bem pequena, em escala micro, né? Esse negócio da concentração e do foco, eu não sei o que fazer, assim, mas o que eu sei é que isso é uma convicção absoluta, ou seja, a leitura te dá foco, a leitura te permite concentração. E não existe nenhum profissional bom de qualquer coisa que seja que não saiba ter concentração. Então, o argumento, digamos, final que eu usaria se eu precisasse convencer alguém a ter foco era esse. Olha, qualquer profissão, qualquer, pode ser o que ele quiser na vida, ele vai ter que ter foco, concentração. Tem que ter uma hora em que ele aprende, uma hora em que ele para, uma hora em que ele executa. Tem uma conta que alguém já fez de que um bom profissional é o cara que gastou 10 mil horas se preparando para aquilo. Eu costumo usar esse argumento com um aluno, assim, é só pensar isso, 10 mil horas. Se tu estudar 10 mil horas alguma coisa, tu vai ser muito bom nessa coisa. O que é 10 mil horas? Divide isso pelo número de dias, pelo número de horas possíveis durante um dia e tu pensa quantos anos tu tem que estudar. Se tu lê, quatro horas por dia, lê e estuda, quatro horas por dia, ao longo da tua vida escolar, tu tem quantas mil horas? Então é isso, é uma das virtudes da leitura, da leitura de qualquer livro e da literatura, leitura de livros de literatura em particular, que eu acho que tem que ser incentivada. E tem, enfim, dá para descobrir assim, tem gente que sabe fazer isso muito bem, professores que descobrem maneiras, entendeu, de atrair a gurizada, faz dramatização, faz não sei o que, debate, junta isso com o mundo digital, o mundo virtual, faz leitura de texto. Por exemplo, é uma coisa que cresceu muito hoje em dia, muito mais do que na minha época de colégio. Leitura ao vivo de texto, leitura ao vivo, tem escolas que fazem de saraus, entendeu? Pô, isso é uma maravilha, bicho. Não é para ser freio, não é belas letras, entendeu? Voltando àquele ponto lá, tem gente, não, literatura é elitismo, elitismo é a cabeça deles, que são maus leitores, entendeu? A leitura é um negócio vital, porra. Experimenta ler em voz alta um texto e vê se tu sabe ler, entendeu? Até poderia desafiar esses caras que acham que ler é um elitismo. Experimenta ler, lê em voz alta e vê se tu sabe ler um texto. Professor Luiz Augusto Fischer, patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos colegas jornalistas. E assim a gente encerra mais um Frente a Frente. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência e nós voltamos na próxima semana. Até lá. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência e a sua audiência e a sua audiência e a sua audiência.